Oi pessoal, eu sou Regina Drummond, autora do livro Aventuras no Folclore Brasileiro. E esse é o meu marido, Thomas, que vai ler para vocês a história em alemão, Biscoitos de Saci. Olá, filhos, me chamo Thomas e vou te contar a história do pletzinho de Saci. Eu vou te contar a história do pletinho de Saci. Sie hat ihre Enkelin eingeladen, um Pletzchen zu packen. Und zusammen gingen sie in die Küche. Deborah half der Oma, die Zutaten in eine große Schüssel zu geben, diese umzurühren und ein bisschen ruhen zu lassen. Danach füllten sie die Masse in viele Formen aus Metall. Eles tinham uma luta de forma, um jovem, com apenas um bein. Ele tinha uma camada e um corpo e uma pfeife em seu mundão. Isso são as asis, disse Deborah. A mãe se chalou um o fogo e brachte um livro para ler. Quando os péssemos, era a sua filha um pequeno, uma história sobre. Um grande, um grande, um... E aí, um... Era um grande e a sua filha. E aí, Deborah e a sua filha, e sua filha, ela era uma filha. a mãe de casa, a mãe seguida. A mãe de casa estava em casa, a mãe segue à casa, eles estavam vias sassantiadas, ей foram em se esquina, e damos a casa, em casa, em casa, em casa, tässi em casa, nesse lugar, e no fundo. Es gabas e desas e desas brachas. Überras lavam as partes das Sassis. Deborah weinte. Oma disse, nós devemos tudo em conjunto e as partes de vocês. wieder zusammenlegen. Später, wenn du willst, können wir noch andere Plätzchen backen. Und das haben sie gemacht. Jeden Sassi, den sie sammelten, machte die Küche froher und glücklicher. Am Ende, als alle geordnet waren, sagte der Größte Sassi. Wir sind wieder glücklich. Meine Kameraden und ich bedanken uns. Und jetzt dürft ihr uns essen. Die Bora wollte keine Minute verlieren und hat sofort zwei Stücke in den Mund genommen. Mhh, sehr lecker. Sie schmecken nach Zucker, nach Zimt und nach Glücklichkeit. Es gab kein Problem, dass sie auseinandergebrochen waren. Egal, Oma und die Bora haben immer daran gedacht, alle Sassis zu essen. Obrigado, Thomas. Ciao. Ciao, ciao.